A cor da pele pode comprometer as chances na hipótese de alguém se candidatar a uma vaga de emprego na Europa? Isto, veladamente, pode servir de parâmetro ou fator determinante para que o empregador decida se vai ser o candidato A ou o candidato B? Indivíduos europeus, filhos de imigrantes, com características que diferenciam daquilo que se considera como fenótipo branco, teriam, de fato, menos probabilidades de conseguirem uma vaga. Para quem está chegando no canal agora, eu me chamo Jorge Matos, atualmente morando aqui em Portugal, e você está no canal Câmera G. Galera, gostando do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, não esqueça, hein? Vamos para o vídeo. Galera, mesmo currículo, foto diferente. Estudo mostra que há isso aí no recrutamento para emprego na Europa. Pessoas brancas têm mais vantagens quando estão nas mesmas condições de gênero, formação acadêmica ou profissional e vaga pretendida. Mostra o resultado do estudo. Entre 2016 e 2018, foi realizado um estudo que foi considerado até o primeiro de larga escala sobre este tema, e foi publicado agora em março, agora de 2023, pela revista Socioeconomic Review, da Universidade de Oxford. A investigação foi conduzida na Alemanha, Holanda e Espanha, países em que a fotografia ainda é incluída no currículo. Foi realizada a partir da participação de candidatos fictícios na disputa por quase 3 mil vagas de trabalho e numa situação real. Só uma ressalva, galera. A matéria fala sobre... na Europa, ok? Embora venha frisar fatos que foram apurados na Alemanha, Holanda e Espanha. Bom, eu só disse isso, pessoal, porque você que é oriundo de países europeus que não estão incluídos nesses três que é citado no vídeo, pode achar que, de alguma forma, a gente fez aqui algum tipo de afirmação que não é verdadeira. Então, essa expressão Europa, que consta, ela foi colocada lá na matéria do site público.pt, ok? Aqui, matéria da jornalista Michele Oliveira, ok, pessoal? Vou deixar aí o link na descrição para vocês conferirem qualquer coisa, ok? O teor do vídeo não retrata a opinião desse canal. Galera, eles fizeram o seguinte, eles produziram currículos fictícios com pessoas, mesmo nome, mesmo gênero, mesmo grau de formação acadêmica ou profissional, e também a mesma vaga pretendida e enviaram para as empresas, né, para o empregador avaliar, né? Mas o que, de fato, teria motivado esse tipo de pesquisa? O estudo foi elaborado, segundo os investigadores, para se verificar o nível de... ...em países da Europa. E tinha como principal fator aspectos religiosos e culturais, como tradicionalmente vinha sendo considerado, em especial em relação a descendentes com origem em países do Oriente Médio. Até então, havia o entendimento que, mesmo entre especialistas, que o preconceito europeu era diferente do preconceito nos Estados Unidos da América, que era fundamentado apenas em questões raciais. Os autores do estudo afirmam que o argumento só se manteve por falta de uma investigação empírica na Europa. Então, galera, empírica, o que será que é isso, hein? Vamos lá. É quando se... não se apura as coisas de uma forma inloco, quando você não vivencia aquilo de perto, né? Se baseia apenas em estudos, em estatísticas, para formular o resultado de alguma coisa, entendeu? Só relembrando a galera aí. Segundo um dos autores da investigação, o professor de Sociologia da Universidade Carlos III de Madrid, Javier Polavierra, me perdoa a pronúncia, ele diz o seguinte, normalmente medimos o impacto da ancestralidade étnica, manipulando apenas os nomes dos candidatos. Eu entendi que ele quis dizer aí o seguinte, através do nome, né? Muitas vezes se cria uma noção da origem da pessoa em relação ao país, em relação ao grupo social que essa pessoa frequenta, seus hábitos, suas religiões. Então, e nesta investigação que a gente está tratando aqui, ele diz o seguinte, fomos capazes de manipular tanto o nome do candidato, quanto a sua aparência racial. Ele segue dizendo, Todas as evidências indicam que os empregadores europeus estão a responder ao fenótipo das pessoas. Bom, pessoal, só recordando aí para vocês o que é fenótipo. O fenótipo é aquele conjunto de características, né? Que identifica de imediato a cor da pele, a cor dos olhos, uma coisa bem voltada para a aparência, né? Definição da aparência. Não apenas sua ascendência étnica. Bom, pessoal, nessa parte aí a gente conclui o quê? Foi verificado nesse estudo que esses países da Europa que estão sendo citados, né? Como Alemanha, Espanha e Holanda, os empregadores, na hora da avaliação, quando manipulam o currículo dos candidatos, né? Não estão a verificar só as questões étnicas, culturais, religiosas, origem, de que parte do mundo a pessoa veio. E estão priorizando, em especial, a cor da pele, propriamente dito. Esse é o resultado do que aponta esse estudo, ok? Segundo aí o Javier, a procura pela precisão da experiência é justificada pela diversidade cada vez maior da população europeia, como consequência de fluxos migratórios. Segundo dados de 2021, do Eurostat, Instituto de Estatística da União Europeia, 7% da população entre 15 e 74 anos nasceu em país do bloco europeu, tendo um dos progenitores estrangeiros. Desses, 57% tinham pelo menos um dos progenitores nascido fora da União Europeia. Pelos resultados da investigação, a aparência racial interfere na probabilidade de um candidato receber uma resposta positiva do recrutador nos três países. Esse impacto é significativamente maior na Alemanha e na Holanda. Neles, esses dois países, são penalizados especialmente os fenótipos asiático-indígena e o negro, com probabilidades, médias de resposta positiva de 44%, em comparação aos 55% para candidatos idênticos brancos. Galera, aqui ele diz também que na Espanha, nesse sentido aí, ela é um pouco menor. Quis dizer que é levado em conta também alguns fatores também de origem, entendeu? Aí ele cita aqui um exemplo, né? Por exemplo, a aparência de um candidato caucasiano de pele escura não tem impacto na decisão do empregador se a foto estiver associada ao nome europeu. Mas se estiver associado a um nome, por exemplo, isso gera alto índice de na Espanha. Segue ele. Os autores concluem que recrutadores alemães e holandeses são mais claramente fascistas, mais sensíveis à aparência, comparando aí os espanhóis, descritos como etnocistas. Na Alemanha e na Holanda, para todas as regiões de origem, existe uma hierarquia de cor. Brancos têm mais possibilidade de respostas positivas que caucasiano de pele escura, que têm mais possibilidades do que o asiático indígena, os quais têm mais respostas positivas do que os negros. E, no caso na Espanha, não funciona bem assim. O estudo foi baseado no envio de currículos fictícios para 12.783 vagas de trabalho em seis categorias, para cozinheiro, cabeleireiro, vendedor de loja, recepcionista, contabilista e técnico de informática. Todos os candidatos eram novos europeus entre 22 e 26 anos, nascidos no continente de progenitores vindo de mais de 40 países diferentes. Assim que a primeira resposta era recebida, o teste chegava ao fim para não prejudicar os processos de recrutamento. Questionado sobre se houvesse a exclusão da fotografia no currículo poderia diminuir o efeito do racismo nos processos seletivos, o investigador respondeu que nos três países que foi feita essa experiência, os currículos sem foto foram os mais penalizados em termos de resposta positiva, independentemente do grupo de ancestralidade. Aí ele conclui aqui, né? Não acho que banir a foto do currículo reduziria os níveis gerais de preconceito. Nos Estados Unidos, a foto não é anexada e há altos índices de baseado, baseados no nome da pessoa. Agora eu vou contar um pouquinho da minha experiência aqui, né? Eu cheguei aqui a primeira vez em Portugal em 2016 e enviei alguns currículos logo de imediato para algumas empresas. Empresas de abate de frango, serralheria e pequenas indústrias. Eu recebi algumas ligações, meu currículo foi com foto. Como vocês podem observar, eu não tenho um biotipo, um fenótipo branco que eles chamam. Eu recebi algumas ligações. Eu só não fui, não fiquei nesses empregos porque na época faltou curso de operação de empilhadeira, carta de condução, alguma coisa assim. Então, assim, eu não percebi ter acontecido comigo coisas desse tipo, citadas aí no vídeo. E em relação ao que a gente vê aí no dia a dia, nas ruas, né? Quando a gente é atendido aí em locais em que o funcionário provavelmente teria enviado um currículo para ali trabalhar. Aqui em Portugal, pelo menos, né? Ao que se refere ao público afrodescendente, eu acho que não há problema nenhum, não. Vejo com muita naturalidade pessoas em caixa de supermercado, recepção de consultório de dentista e outras coisas mais. Contra as outras etnias, eu não posso dizer, né? A mesma coisa. Mas, em relação a isso, eu acho que é tranquilo aqui em Portugal. Agora, eu quero a tua opinião aí nos comentários. Você que mora na Europa, você alguma vez já teve a impressão de que isso pudesse estar acontecendo aqui? Já sentiu isso no ar alguma vez? através de uma experiência de alguém? E você que não mora na Europa, né? Pessoas de outros continentes já imaginaram que isso pudesse acontecer na Europa? Deixe aí sua opinião nos comentários, ok? Tenham todos uma excelente semana e beijo no coração. e irene 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 e . Obrigado.